Atenção prefeito, vereadores, deputado cobra, precisamos dar uma solução para esse barracão abandonado aqui, coisa horrorosa, vergonha, autoridades. E aqui, autoridades, uma obra simples dessa parada aqui, o que está faltando? Parapongas, Cambela, Londrina, não falta nada. Vamos lá no Hotel Rolândia agora. Parapongas Aqui, a obra está em andamento. Eu entrei com a ação em 2011, agora depois de 11 anos, vamos ter o término. Mas estou feliz assim mesmo. O marco zero, graças a minha ação popular e graças a Sabine Giesem, que acatou a minha ação, temos o marco zero. Do mesmo jeito que o Egito tem, as pirâmides Rolândia tem o Hotel Rolândia. Vamos fazer agora um vídeo separado do Hotel Rolândia. Se gostar desse vídeo, compartilhem, por favor. Comentem.